O que que faz eu jogar? Ah, vai aí, ah, errou, 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 rapaz. Vai, vai, joga logo aí. Hum, faz o meu pai. Ah, vou tentar resolver pro goleiro aqui, rapaz, aqui. Nossa, joga muito mal, minha amiga. Olha aqui, ó. Ih, rapaz, olha só, não saiu não, hein. Doqueira. Ih, saiu. Minha bola, vamos lá. É, meu Deus. Na frente aqui, agora, ai, ai, droga. Bom, tá começando mais um 15 Minutos, beleza, galera? Tamo revivendo aqui no 15 Minutos. Essa coisa deliciosa e maravilhosa com o botão. Pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol. Isso, meu Deus. Eu vou trazer uns jogadores melhores aqui que estão na casa da mamãe. Tá começando aqui, meu Deus. Então, você pode jogar aí à vontade, entendeu? Opa, dá licença aqui, a gente fica à vontade em casa, viu? Pra você participar do 15 Minutos comigo, Marcelo Adnê, como você vê na tela, e com o Mano Quiago, como você deve estar vendo na tela também, você manda um e-mail pra gente no marcelo.adnê.com.br, tá bom? Vai ser ótimo receber seu e-mail. Como fez o Lucas de Rio Preto, São Paulo, mandou pra gente um e-mail pedindo o seguinte. Marcelo, eu gostaria que você falasse como o Galvão Bueno vai dormir. Tipo, falando aqueles bordões, haja coração, faça sua festa, torcedor brasileiro. O Galvão Bueno vai dormir. Então, quebra você esse minuto para o Galvão Bueno vai dormir, que é assim... Caiu o meu bolo. Vem, amigos! Vamos indo dormir. Vou cair nos braços do Morfeu, amigo. É, amigo. No meu travesseiro, pena de ganso. Vou botar a minha máscara no olho, que isola o sol, amigo. Vamos dormir. Que eu agora vou dormir, vou sonhar com o Ronaldo. E olha, na hora de dormir, às vezes você sonha mais a coração, amigo. É muita emoção. Faça sua festa durante o seu sono. Esse foi o Galvão Dormindo. Outro e-mail é do Adriano Luiz, de João Monlevade, em Minas Gerais. Ele mandou esse e-mail às quatro e meia da manhã. Passei a reparar a hora que as pessoas mandam e-mail. Quatro e meia da manhã, em João Monlevade, em Minas Gerais. Se for ordenhar as vacas, né? Fala pra mim. Olha, eu queria ver você fazendo o Silvio Santos cantando o Thriller do Michael Jackson. Eu não sei cantar o Thriller, mas vamos tentar. Oi! Vai certo, vai! Gostei disso. Esse é bom, dava uma novela. Eu gostei. Vamos mudar o horário. Muita horário. Agora muda tudo. Caiu o programa. Agora traz outro. Olha aqui, dane-se. Vamos lá. Esse é o Thriller. O Thriller é meu. De cinco a ponte de night. De cinco a ponte de night. O Thriller. Vai se for. O Thriller vai e-tá. Aqui em limite, minha. Ele passa muito clipe. O clipe é de... O clipe manchado. Ai, 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 ai. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei cantar. Eu não sei cantar, mas o Thiago sabe. Dá uma palinha, Thiago. Triller. Triller. Muito legal. Ótimo. Obrigado pelos e-mails criativos que você já mandou. Como o Tony Fernandes de Macapá. Ele mandou o e-mail às três e meia da manhã de Macapá. Meu amigo, o que você estava fazendo acordado às três e meia da manhã em Macapá? Está cortando árvores, senhor Tony? Estamos de olho em você, hein? Olha, eu gostaria que vocês falassem sobre as pessoas que têm fala engraçada. Pois tem alguns conhecidos que falam muito engraçado. Tipo, pai, vamos chantar. Me dá um suco de maracuçá. Mas isso só no Macapá que você fala. Porque qual é o problema? As pessoas ficam falando engraçado aí. Porque tem várias formas de você falar engraçado. A primeira coisa que você fala é com esses problemas de dicção assim. O segundo deles é quando você se fia. Ou seja, se fiar é uma coisa muito ligada ao homossexualismo. As pessoas têm também aquele estilo meio Cláudio de Arraia. Que fala, meu gente, no Jota. O problema no Jota. E o erro que mais me comove realmente é aquele pessoal de agagacoaga. Que fica falando dos erros e tudo travado dentro da boca. Certo, Kiabo? É certo, é isso aí. E aí tem que ser prático aqui e passar para o próximo e-mail. Tá bom, que é do Cândido Anônimo. Cândido Anônimo, muito esperto, Cândido Anônimo. Marcelo, tem uma bomba no seu quarto e ela vai explodir em 5, 4, 3, 2... O que é isso? Que é a mentira, rapaz? Ah! Ah! Era mentira, rapaz. Era mentira. Era mentira. Mentiroso, seu mentiroso salafrado. Eu vim aqui só para atuar mesmo, né? Tá? Era mentira. Opa, é um trote, né, querido? Mentiroso? O que é mentiroso? Eu sabia. Quem que foi que mandou esse e-mail aí? Quem é o nome dele? É o Cândido Anônimo. É, seu maldito Anônimo, eu vou te pegar. Você fica botando terror aqui na gente, eu vou te pegar. Ó, passar trote nos outros é crime, hein? Passar trote nos outros é sacanagem. Tem gente que passa trote para a polícia. Tem gente que passa trote para a MTV e vai falar assim... Alô? É o presidente da MTV? Oi. Aqui é o Marcelo Adnet. Eu não quero mais trabalhar no 15 Minutos. Os câmeras me tratam mal. Perdem o foco em mim, sabe? E, assim, o Silvio Santos me convidou, eu estou indo para o SBT, tá? Aliás, o Silvio está aqui e vai dar uma palavrinha com você, né, Silvio? Alô? Alô, é o presidente da MTV? Tudo bem? Tudo certo? E eu estou aqui com o Marcelo? Eu estou aqui com o Marcelo? E eu estou aqui com o Marcelo? E se eu estou aqui com o Marcelo, eu estou aqui com ele? Porque se eu não tivesse, eu não estar... Liga! Eu vou roubar ele de vocês. Ele vem para cá, ele vem para cá, vocês vão para lá. Ele é parecido com o Celso Bordioli. Então ele vai ser o próximo Celso Bordioli? Porque se ele parece o Celso Bordioli, ele vai ser o próximo Celso Bordi... Olhe! Ah, tá certo, olha só como as câmeras são espertas, eles completam tudo que eu faço. Olha só, olha só que platéia animada, que platéia divertida. Olha aqui, o presidente da MTV. Eu vou levar também o Quiabo, porque ele vai ser meu novo rock. Ele vai trazer as coisas para cá, para lá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Não é isso, Quiabo? É, nada, você acha que eu vou assim, desse jeito, assim, desse jeito? Oi, o Quiabo é o meu, você é o seu Corte, olha. Aqui é nada, o programa só para mim? Oi, ai, não, tá ali. É o trote para a MTV. Trote é crime, pequeno crime, todo mundo comete um... O que é isso aqui, gente? O que quer dizer isso aqui? Não é boa, hein? Grande Augusto Soares, rapaz, grande marches do rock'n'roll, ele, rapaz. Para quem ele estava ligando nesse momento? É, você não conhece aquela clássica, não, rapaz? Telefonei uma cobrada. Você não conhece aquela clássica, não, rapaz? Ela não honrou o meu bigode, essa é de imagem. Ela não honrou o meu bigode, está aqui. É, essa clássica, clássica do Augusto, o Augustão. Grande Augustão. Será que ele está passando trote para quem aqui, o Augusto? Olha, que maravilha. Que passar trote é fora da lei, não sei se vocês sabiam isso, né? Agora, por exemplo, você está ali no teu... Tem vários pequenos crimes. Você está dirigindo o teu carro, você atende o celular. Oi, querido, eu estou dirigindo. Crime. Tu bota o teu braço para a falada da janela, dirige. Crime. Você segue uma ambulância no trânsito? Crime. Você bebe café sem açúcar? Pode. Isso pode, não é crime. Mas sabe, assim, tem várias coisas que são crimes. Policial, você resolve dar um cafezinho para ele? Crime. Você está na Indonésia e se masturba? Crime. Quer dizer, perde uma mão. Aí tu se masturba com a outra e perde a outra. Aí, quer dizer... É, rapaz. Uma coisa horrível. Como diria o Judas Priest, rapaz. O lance é... Breaking the law. Breaking the law. Aquela história, né? Para você viver totalmente dentro da lei é uma coisa impossível. Imagina o jogador, graças a Deus, vamos aí estudar o hino do Brasil, né? Que é para que nós possa... Está cantando certo aí, deitar deitarmente e abrir esses prédios. Para que nós possa aí não estar fazendo versão do hino nacional, que é crime. E graças a Deus, não há essa bandeira maravilhosa de oito cores, que é a bandeira do Brasil. Então, quer dizer, tem que realmente estudar o negócio. Imagina se ninguém pudesse sair da lei, realmente. O cara na escola vai dar uma colada, assim, ó. Aí, quando ele vê a resposta... Polícia! Coé, roda! Está vendo a resposta aí, meu cumpadre? Coé, roda, roda, roda! Algema! Algema! Mas eu só tenho oito anos, não interessa. Tenho oito anos, rapaz. Quer dizer, seria uma coisa realmente horrível. Agora você, meu querido. Qual o pequeno delito que você já cometeu? Algum delito? Vários. Não, mas eu estou doida para cometer. Começava por dirigir bêbado, né, por aí, de vez em quando. Já andar de skate no metrô. Algum delito, tipo, roubar bala na americana? Quando fui para fora do Brasil, da aula, precisava regularizar a nível de documentação. Inúmeros de delitos. A minha vida é um delito, praticamente. Me casei com uma mulher que eu nunca nem tinha visto. E depois me casei de novo no Brasil. Ah, já recebi duas multas, uma para avançar sinal. No Brasil não é crime, mas joga papel na rua. E outra por ultrapassar a velocidade máxima permitida. Arremessa o papel fora da janela do ônibus, porque ônibus não tem. Arrubar bala na padaria. Às vezes sou mal educada, não dou lugar para as pessoas dentro do ônibus. Uma carreira de delitos bem grande. Capaz criminoso, rapaz. Bando de salafraio safado. E qual foi o crime que você cometeu, Kiago? Ah, rapaz, eu sou que nem o Axel, eu cometo perfect crimes, não tem suspeito. Ótimo, eu sou um cara criminoso, eu tenho um chinchila no meu armário. Bom, daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí